Oi, gente! Então, hoje eu venho passando com a receita do sabão em pó de maisena, feito com aquele sabão de soda de maisena que eu postei aqui no canal há mais ou menos uns 20 dias, tá? Então, meu sabão já curou, ele está perfeito para uso, tá bom? Então, essas minhas barras, depois de 20 dias, percebam que ela está bem sequinha, só de olhar dá para ver que está fácil de ralar e realmente muito fácil de ralar, tá? Ele fica bem fininho, não precisa passar no liquidificador, ele fica bem fininho, tá? Ele está bem sequinho mesmo. Então, para adiantar o vídeo, eu já ralei 4 barras de sabão, tá? Deixei só esse pedaço para demonstrar para vocês como que está fácil para ralar. Ele realmente está bem sequinho. E aí, me sobrou 2 barras que eu guardei para fazer uma outra receita, tá? Então, para antecipar o vídeo, eu já ralei todo o meu sabão. E agora, eu vou acrescentar um sabonete, tá? Eu vou utilizar, gente, o sabonete cremoso. Todo mundo sabe qual é esse sabonete, né? Então, eu vou utilizar um sabonete cremoso para perfumar. Vocês podem utilizar qualquer outro sabonete ou pode utilizar o sabão em pó do mercado. Só que eu não quero, desta vez, eu não quero usar o sabão em pó do mercado. Então, para perfumar, eu vou usar um sabonete cremoso. Por que o cremoso? Porque ele vai ser bem fácil de dissolver na máquina, tá? Não vou ter aquele risco de ficar os pedaços de sabonete que não dissolveu grudado na roupa. Assim, é mais fácil, tá? Com esse tipo de sabonete, é mais fácil de dissolver. É mais rápido, né? Então, aqui o meu sabão já está super cheiroso, que a gente sabe que esse sabonete é maravilhoso. Tá bem sequinho. E aí, eu vou acrescentar 150 gramas de barrilha. Se você não tiver a barrilha, pode usar o bicarbonato normal, tá? Então, eu estou usando 150 gramas de barrilha. Vou acrescentar também 100 gramas de bórax. Eu estou usando o bórax caseiro. Se você tiver o industrial, pode colocar o industrial também, tá bom? E vou acrescentar 100 gramas de maisena, amido de milho, tá? E aí, é só misturar tudo, o nosso sabão já está pronto. É só isso, simples assim. Gente, esse sabão, ele vai ficar com a ação desengordurante, tira manchas, branqueador, limpeza pesada. A barrilha, ela remove manchas de graxa, sujeira pesada, super aumenta o poder de limpeza do produto, tá? O bórax também, ele é como se fosse um alvejante em pó. Ele é branqueador, desodorizador, maravilhoso na limpeza, tá? E a maisena, além dela ajudar a retirar manchas de gordura, ela facilita na hora de passar a roupa, tá? Então, ela não fica dura, não fica com aspecto, aquela roupa dura, como se estivesse engomada, tá? Pode fazer sem medo, faz, testa e depois me conta. É super rápido de fazer, o sabão ficou maravilhoso, maravilhoso, bem fininho, bem sequinho e bem perfumado, por causa do sabonete que eu usei. Mas se você preferir, pode usar o sabão do mercado. E aí, com o sabão do mercado, você utiliza a quantidade que você quiser, pode colocar, por exemplo, meio quilo, um quilo e multiplicar o seu sabão. Vai ficar maravilhoso, um poder de limpeza incrível, tá? Então, eu espero que vocês façam, que tenham gostado. Logo mais vem uma outra receitinha com esse sabão, tá? Beijo!